Vacina pediátrica da Pfizer começou a chegar em boa parte dos estados na sexta-feira, 14 de janeiro, conforme previsão do Ministério da Saúde. A primeira remessa do imunizante destinado a crianças de 5 a 11 anos desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, na quinta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada das doses e afirmou que a vacina é segura, conforme atestam agências reguladoras de saúde. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde imune. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificadas em eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil. Queiroga explicou que a previsão inicial de 20 milhões de doses, que devem ser entregues em três lotes até março, pode ser ampliada. Eu falei para vocês de 20 milhões de doses até o final de março. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, segundo o censo do IBGE, e a possibilidade de reforçarmos o nosso calendário de vacinação até março, pelo menos com mais 10 milhões de doses de vacina. Pela previsão do Ministério da Saúde, diversos estados devem ter recebido a vacina pediátrica ao longo da madrugada desta sexta, entre eles Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Goiás e o Distrito Federal. Assim, a distribuição deve prosseguir para que a vacinação possa ter início a partir de segunda-feira. Marcelo Queiroga também destacou o reforço na testagem e pediu para que as vacinas não fiquem estocadas. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero. Trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. No mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. No mês de fevereiro nós já temos assegurados 7,8 milhões de testes. É necessário que os estados e os municípios se associiem nessa questão da testagem. Já há estoques de vacinas em alguns estados e o lugar de se colocar as vacinas é no braço da população. Ainda na quinta-feira, a Anvisa se reuniu com técnicos do Instituto Butantan para avaliar a possibilidade de aprovar outra vacina, a Coronavac, para crianças e jovens da faixa etária de 3 a 17 anos. Os dados foram analisados por técnicos, médicos e pesquisadores, além de especialistas do Chile, que fizeram um estudo sobre o imunizante em menores de 18 anos. Uma nova rodada técnica ocorre na próxima semana. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.